Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula de ginástica oral. Hoje a nossa aula de ginástica oral vai ser focada nos pênis. Tanta gente que sente dor na sobra, no pé, na sobra de paciente plantar. Então, a gente vai trazer hoje uma aula para a gente montar um pouquinho os músculos no pé e além de alongar também. Então, para a aula de hoje, vamos precisar de uma toalha, ok? Para a gente fazer ela hoje. Vamos deixar aqui o encontro do alto. Pontinha do pé, mexe o pé para cá, como se estivesse caminhando do lado para o outro. Vai alternando, sente o movimento, vai soltando, mexe ali a pontinha do pé. Só mais um pouquinho. Na aula de hoje, vocês podem perceber que a gente vai fazer descalço. Então, para a gente poder trabalhar bem essa musculatura do pé. Só mais um pouquinho. Meio de uma pé e uma costura grande, uma costura bonita. Só mais dois. Só mais um. E agora eu quero que os dois saiam juntos. Vamos lá da pontinha do pé e vamos voltar. Vamos lá da pontinha do pé e vamos voltar. Um, três. Fique se olhar no ponto, como sempre, para você manter aí o seu equilíbrio. Só mais um pouquinho. Um, dois, quatro, três, dois. E uma última vez. Agora a gente faz o contrário. A gente levanta os dedos dos pés. Levanta o dedo do pé e volta. Três. Levante e volta. Levante e volta. Um, dois, três. Mais um pouquinho. Um, três. Um, dois, três. E mais uma vez. E agora a gente vai tentar tirar cada dedinho e vai voltar cada dedinho. Pode fazer com os dois pés ao mesmo ponto. Ou um pé de cada vez, se você achar muito complicado. Eu tinha que ser bom ondas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. a outra perna, vai puxando e volta, puxa, puxa, puxa com os dedos dos pés, isso, mais um pouquinho, vai pulando, isso, vamos trocar, e a última vez, pisou aí, ó, vai pulando e volta, pulando e volta, pulando e volta, pulando e volta, puxa os dedos dos pés, vai pulando a sua toalha, solte a perna, ok, solte, e deixar o bairro pesadinho aqui no pano, pisa o pé por lá atrás, ó, e pulo o calcanhar do chão, estique o dedo lá de trás, faz uma pressão com o calcanhar, empurra os seus dedos do chão, senta o lugar em toda a panturrilha, se você quiser, a gente pode fazer isso na parede, porque senão, vai ficar nunca mais difícil, vai empurrando o dedo no pano, e senta a perna aqui, sem tirar o calcanhar do chão, sente a perna na panturrilha, entenda a sua postura, vamos trocar, pisa a perna aqui na panturrilha, estique o dedo de trás, pulo acolhendo os dedos para baixo, pulo o calcanhar do chão, vamos exibir, vamos derrotar a nossa toalha, vamos sentar, roda e roda, roda, laçando a ponta do pé, estou aqui no rosto, esticando, e esticando, laço a ponta do pé, Puxa a pontinha do pé para você e faz uma força para empurrar a toalha para frente. Puxa a pontinha do pé para você e faz uma força para empurrar a pontinha do pé para frente. Puxa e empurra. Puxa e empurra. Puxa e empurra. Só mais um pouquinho. Mais três. Mais dois. Mais uma vez. Puxa e empurra. Puxa e empurra. Puxa e empurra. Puxa bem. Puxa bem para trás. Sente a mão da toalha para o pé. Puxa e empurra. Puxa e empurra. Puxa a pontinha do pé para você e empurra para frente. Puxa a pontinha do pé para você e empurra para frente. Puxa a pontinha do pé para você e empurra para frente. Agora, só mais um pouquinho. repre. Puxa. 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 Puxa e empurra. Puxa e empurra. Puxa. Puxa a medalha. Puxa só nos pés empurra. Puxa a pontinha do pé para para o pé para frente. Sente a ligada da escala do pé, cresce a coluna Ok, solte Pegue ali Cruze a perna Vamos fazer uma pequena massagem, uma alta massagem aqui no pé agora Comece, puxando aqui os seus dedos Puxando Puxando Puxa 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 Aí, vai apertando com os dois polegadas Toda a sola de pé Se você sentir um pontinho mais dolorido Fica um pouquinho mais de tempo Vai lá no calcadar Pegue essa parte aqui, essa região da curvinha do pé e aperte Está um pouquinho dolorido Mas depois dá um alívio muito grande Puxa todos os dedos para baixo Puxa todos os dedos para baixo Pega o pé pelo lado de fora Assim, a gente vai fazer como se a gente fosse virar o pé Você vai puxar o pé e empurrar o dedão Abre o pé e empurra o dedão Abre o pé e empurra o dedão Abre o pé e empurra o dedão E agora, puxa os dedos para trás Abre o pé e empurra o dedão Para a gente alongar bem a sola de pé Puxando 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 E agora, com os polegares Vai empurrando Vai pressionando O pé Sentiu um minutinho mais de mania? Dê uma atenção maior aí Vai funcionando, vai funcionando Para a outra força Apete ali a curvinha do pé Puxa todos os dedos do pé para baixo Lembra? Vamos abrir e empurrar Se a gente estivesse virando Como se fosse virar o pé ao contrário Ah, descendo e empurra embaixo Ah, descendo e empurra embaixo Descendo e empurra embaixo Só um pouquinho Beleza Puxa os dedos dos pés agora para trás Sente alongar aqui toda a sola do pé Puxa para trás Estire o pézinho do lado Estire o pézinho do lado Estire o pézinho do outro lado Estire as pernas lá na frente Sente em cima do outro lado Puxa a pontinha do pé para você Enquim o soltão Lá na frente, cada um Na sua possibilidade Sente a unidade de toda a parte De trás da perna Relaxou Soltou um pouquinho as pernas Dá uma torcida ali na coluna Só para a gente dar um conforto Muito bom Pessoal, trabalhem um pouquinho De pés hoje Para a gente dar um conforto Para a gente dar uma massageada no nosso pé Que muitas vezes está muito cansado Então espero que vocês tenham gostado Um grande abraço e até a próxima aula Tchau, tchau